Fala galera, Cristina e Cláudia aqui do Power Couple, hoje nós vamos viajar no túnel do tempo pra conhecer um pouco do Brawl Stars antes de ele ser Brawl Stars e ninguém melhor do que essa pessoa aqui pra conversar sobre isso com a gente o Ed Gehlen, que é a enciclopédia brasileira aqui do Brawl Stars Ah, muito obrigado, não sei se chega enciclopédia, mas eu tento Então, Ed, ele foi, acho que uma das primeiras pessoas que falou do Brawl Stars no Brasil O jogo começou mesmo a ser criado, o conceito, em 2015, né? Antes mesmo do Clash Royale sair em beta, ele já surgiu com o nome Project Laser Exatamente, quando o Clash Royale foi lançado, o beta do Clash Royale foi lançado eles já estavam trabalhando no Brawl Stars, que na época se chamava Project Laser com um tema completamente espacial, que a gente sempre ouviu, né? Que o Brawl Stars não ia ser de faroeste como foi no início ele era pra ser um tema espacial e... só que a gente até então, a gente só sabia dessa informação mas a gente não tinha muito contato com como era a gameplay como eram as imagens, né? como eram os Brawlers naquela época e essas informações a gente conseguiu muito tempo depois mas foram dois anos e meio de trabalho mais ou menos no beta no beta não, no desenvolvimento do jogo pra depois vir o beta E fala um pouquinho aí dessa primeira versão que parece muito com o Jam Grab Exato, a primeira versão que a gente tem um contato dela foi parecido justamente com o Jam Grab A gente vê que o gráfico era completamente diferente de tudo era muito mais próximo do que a gente costuma ver em jogos de PC com os personagens com um visual um pouco mais realista e realmente um tema bastante espacial os tiros eram automáticos, você não decidia quando você ia atirar então você só fazia a movimentação do personagem quando você andava com o personagem por toques na tela quando você tivesse... eles te mostravam um campo de visão então se tivesse um obstáculo na sua frente você perdia a parte da visão e isso era demonstrado por iluminação do mapa então quando a área estava escura você não tinha visão daquela área quando a área estava clara, era onde você conseguia ver e ao momento que o seu personagem, num raio de alcance dele dava em contato com o personagem inimigo aí ele atirava automaticamente você não controlava quando ia atirar Isso, ele era meio que um personagem semi-controlado, né? como o Clash Royale, o Clash of Guns onde você coloca o bonequinho lá ele sai andando, faz as coisas sozinho a diferença é que esse você ande pra aqui, ande pra ali mas ele atirava sozinho, então tipo... era um pouco já diferente do que a gente está habituado com o Clash Royale e o Clash of Guns porque o Clash of Guns, exatamente, a gente só soltava as tropas, né? e eles faziam o resto sozinho ali não, ali você tinha o controle de movimento do personagem mas ele ainda atirava sozinho Isso, e eu olhei assim as imagens e pensei nossa, ainda bem que mudou porque ia ser um joguinho muito chato ok, vamos botar o bonequinho pra andar e ele atira sozinho hoje é uma dinâmica muito diferente Exato, até quando a gente vê a movimentação ela não parece ser fluida como o Brawl Stars é parece uma movimentação meio travada, sei lá, estranha E essas moedinhas também que a gente chegou a ver, né? aí no Gem Grab é bem diferente a ideia do que a gente se tem hoje, né? Exato, né? hoje a gente pega as gemas, naquela época eram moedas na verdade tinha muita coisa de estranho então, por exemplo, a gente vê ali num ataque que na verdade quem está atacando é um personagem feminino mas que ele tem as bombas estilo Tic, né? que ele joga as bombas, com as bombinhas se espalha três bombas, estilo Tic faz hoje era totalmente diferente era um personagem com um corpo feminino com um corpo mais realista do que os personagens cartunistas que a gente vê no Brawl Stars tem um dos robozinhos do... como é que ele fala? do robô-chefão? sabe aqueles robozinhos que vêm pra atacar junto? então tem aquele gordinho de velocidade ele era um personagem controlável ele era um dos personagens que você podia escolher pra jogar ele seria um dos únicos que está no jogo hoje? na verdade tem outros personagens eles explicaram que o primeiro personagem criado foi o Colt isso desde o início, desde o Project Laser então o Colt existe até hoje um pouquinho diferente de visual, né? mas ainda assim foi o primeiro personagem do Brawl Stars a Shelly também vem daquela época o Frank vem daquela época a Shelly foi uma que... quando você olha o conceito inicial e como ela está hoje você ainda consegue identificar o mesmo personagem você vê de cara ali que é a Shelly já tem outros que sofreram modificações um pouco maiores, né? mas... todos eles assim eles começaram com aquele conceito um pouco mais... não pode ser rabiscado mas eu não sei dizer que tipo de design é aquele mas é um design meio cru e depois eles passam no... quando o Beta chega realmente já está com o visual um pouco mais cartunesco mas ainda assim muito cartoon realmente e depois quando veio o Beta aí veio a remodelação de vários personagens e aí começou esse modelo 3D que a gente tem hoje no jogo vários personagens que tem hoje no jogo são da época lá do Project Laser ainda acho que o único que realmente sobreviveu quase intacto foi o robôzinho, né? se você olhar a tela inicial ali é, eu acho que ele foi o que menos mudou o visual é praticamente igual que ele é hoje só que ele em vez de ser um herói, né? um brawler, ele virou um inimigo então no começo a primeira, primeira versão dele mesmo ele ainda era no modo paisagem como é hoje, né? isso, ele era todo na horizontal do jeito que a gente costuma jogar hoje, né? aí quando foi na segunda fase acho que eles decidiram ok, vamos fazer pra pones aí eles colocaram em pézinho o modo retrato que foi o que ficou até o lançamento Beta exato o porquê que eles tinham feito na modo paisagem, né? na horizontal como a gente joga hoje porque é o hábito de todos os jogos praticamente sempre estar na horizontal mas eles fizeram decidiram fazer a inversão pro modo vertical pro modo retrato porque é a maneira mais natural pra gente segurar o aparelho celular, né? então a gente segura sempre o aparelho pra tudo nisso aqui tanto é que o Crash Royale fez muito sucesso por causa disso ele permitiu que você jogasse com uma mão, inclusive ou que era algo que as pessoas não estavam habituadas o máximo que a gente tinha de jogos desse estilo era Candy Crush ou algo do tipo, né? então foi até uma revolução nos jogos o Super Saiyan ela costuma revolucionar com esses jogos que ela traz, né? inclusive eles adotaram essa posição retrato inicialmente porque eles não tinham intenção de ter um joystick, né? a ideia deles era ser só realmente a pessoa poder jogar com uma mão só com um toque pra andar exato mas o que dificultou bastante que eles decidiram fazer essa mudança é que de certa forma o jogo não estava conseguindo atrair muitas pessoas e o toque na tela pra se movimentar estava atrapalhando um pouco o jogo porque querendo ou não você acabava tapando parte da sua tela toda vez que você coloca a mão na frente você tapa parte da sua tela e você perde parte do cenário do que você está fazendo né? então o joystick ele trouxe algo mais natural pra gente poder realmente enxergar tudo que está acontecendo e mais agilidade pro jogo isso e outra dificuldade que eles tiveram se não me engano foi as pessoas não seguravam o celular da forma que eles esperavam eles como desenvolvedores seguravam com uma mão e jogavam com a outra e quando eles começaram a fazer teste com pessoas reais o pessoal segurava com as duas ia com o dedão então eles viram que num cenário real aquilo não estava funcionando como eles pensavam é, na verdade várias coisas que aconteceram no Brawl Stars eles tiveram que modificar depois que eles viram jogadores reais jogando o jogo porque eles sempre fazem os testes internos depois vai pro beta num jogo e depois vai pro público realmente quando o jogo lança global e o Project Laser também ele mudou de nome né? pra o Slugfest e ganhou esse tema de Velho Oeste isso então depois do Project Laser não passou direto de Project Laser pra Brawl Stars pra Brawl Stars desde aquele etapa intermediário não, não não ele mudou pro Slugfest eles começaram a trabalhar eles tiraram o tema espacial começaram a trabalhar no tema de Faroeste aí a gente viu que tem uma certa mudança já no visual a gente já começa a ver um protótipo do que seria o Dynamike do como seria o Frank que já dá pra ver algumas coisinhas antes mesmo de trazer o beta para o público aí novamente sofreu uma nova mudança saiu o Slugfest e foi pra Brawl Stars então o Brawl Stars já teve três nomes no total e a tela inicial tratando um pouquinho do tema do Faroeste né? bom, a tela inicial também era diferente do que a gente estava habituado a ver antes a gente via era só o nome Brawl Stars ou só a estrela como a gente estava habituado a ver sempre e nessa tela aqui no teste deles a gente tinha a presença dos browsers tinha o coach tinha a shell dele junto um de costa pro outro então já com aquela versão bem de protótipo mesmo de início do desenvolvimento ali a gente conhece mais ou menos como as prévias que o Paul posta os conceitos que ele posta lá no Twitter a gente consegue ver que ele segue exatamente esse mesmo tipo de design aí uma das coisas que eles perceberam do feedback do pessoal que jogou era a dificuldade dos controles do tap e o fato de que ele jogava com as duas mãos e o dedão ao invés de jogar com uma mão só e a primeira versão do joystick era bem rudimentar você via o joystick arrastando pela tela inteira atrapalhava muito de jogar exato se você tocasse o dedo lá em cima o joystick ia para você ver em cima acho que uma coisa que eles mencionaram também que era muito igual mesmo a seleção entre tocar para andar ou o joystick mas o que eles perceberam depois olhando mais a fundo foi que o pessoal que escolhia o toque estava migrando lentamente para o joystick eles acabavam mudando de controle isso aos pouquinhos eles iam fazendo a mudança mas isso é porque quando o jogo ia ficando mais avançado quando você joga um pouco mais para frente você percebe que usando o joystick você tinha um controle melhor para tiro e logo no início não faz nada a diferença porque os seus brawls estão com troféus baixos mas você não sente tanto isso no início você não sabe nem mexer direita exato você está se habituando ainda mas aí o que eles perceberam também apesar de tudo de gráficos de joystick quando eles colocavam o pessoal para jogar especialmente juntos eles se divertiam muito os jogadores acho que tem uma imagem do cara que estava lá jogando e sorrindo e rindo então aí acho que eles perceberam que eles tinham um jogo bom nas mãos e era só a questão de sair refinando exato é tanto que eles tiveram que refinavam várias coisas nós temos ali uma imagem por exemplo na hora que está trocando seleção de personagens na gameplay que o cara está testando tem um momento que está na tela aparecendo o Frank e o Bull e os dois são muito parecidos no retrato na hora da gameplay eles são bastante diferentes até mas no retratinho na hora de escolher eles eram muito parecidos eu acho que de certa forma isso foi uma das coisas que atrasou até mesmo o lançamento do Frank porque o Frank ele só foi lançado em maio de 2018 e na época que eles estavam testando eles já tinham um conceito e o Jim Grab o Pic Gemma no início ele era chamado de Coin Rush e depois nessa fase eles colocaram o nome Jim Grab e ainda decidiram mudar para Smash and Grab antes de realmente lançar no beta exatamente naquela época eles chamavam Smash and Grab quando lançou no beta realmente enfim essa aí foi a última fase de teste que eles fizeram como Slugfest antes de lançar para o público e ainda decidiram nesse momento entre essa etapa e o lançamento mudar o nome do jogo para Brawl Stars exato porque esses últimos testes foram em março de 2017 e a gente recebeu o beta em junho de 2017 mas os mapas que estão ali nesse teste que eles estão fazendo são bem próximos daquilo que a gente já jogava no beta então meio que os mapas ali o agrama e tudo mais já estava bem definido eles estavam testando mesmo eu acho que era mais a gameplay dos personagens mesmo então gente Eddie é uma pessoa realmente que quem gosta de easter eggs quem gosta de curiosidades também é uma pessoa que pesquisa bastante então a gente vai deixar o canal do Eddie aí na descrição ele também fez um vídeo muito bom sobre o Project Laser ser bem explicado vai estar aí também para vocês checarem e Eddie mais uma vez muito obrigada eu que agradeço bastante e sobre os meus vídeos galera às vezes tem poucos vídeos no canal mas é porque realmente como a Cris falou eu tenho que fazer muitas pesquisas muitas coisas tem vídeo meu que eu levei duas semanas inteiras pesquisando e notando coisas para poder gravar mas eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante valeu tchau